Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. O cara gosta da mina, cuzão. Já era, já era, tá? A mina faz o cara mudar. Mas cuzão nas antigas... Ele vai contar, mas mano, eu lembro no dia do Kevin, que o Kevin tava aqui, o Rian falou assim, quando é que é o dia do Kevin? Eu vou no dia do Kevin, eu falei, mano, dia do Kevin é tal, cola. E aí ele falou, mano, vou colar, vou colar. E aí eu falava assim pro Kevin, tem alguém chegando aí. Aí já ficava assim, tipo... E aí ficou meio assim, lembra? Verdade, verdade. Na hora que ele viu que era o Rian, ele fez assim, ó. Fica quieto. Na hora que eu comecei a falar aquele, não, gordinho, aí você vai pro barracos, a minha mulher tá vendo aí, minha. Aí eu falei, não, vou falar, não, vou ficar surado. Mano, isso era mesmo, a gente avisava que tava chegando alguma pessoa, ele ficava assim. Você falando que você estava brecado nos condomínios. Não, na Acapulco, nós é brecado até hoje, pai. Você não pode ir alugar casa lá. Nós é brecado até hoje, pai. Eu sou brecado ali. Tanto que esses dias, papo rético, zão. Esses dias eu tava com a menina que eu tava ficando, olha as ideias. Fui no show do Jorge Matheus lá no... Como que é o nome? No Jequitimar. Aí, aí, pô, você tava lá? Não. No Jorge Matheus? Eu já fui nesse rolê, ele. No Jequitimar, bagulho lotadão. Nossa, louco demais. Pai, bagulho deu, acho que quatro da manhã o bagulho tava como? Eu tava bebendo, eu tava bebadão. Falei, mano, vamos pegar uma casa aqui, chamei o moleque alugar casa lá, que é de lá. Meu parceiro, falei, mano, aluga uma casa pra mim dormir aqui, já vou ficar amanhã também. Falei, falou, mano, tenho minha Acapulco. Falei, pode ser essa. Na hora que nós chegou, viado, eu com a menina que eu tava ficando, ela dirigindo, pai. Eu do lado, deitado, o mano falou, é o Rian que tá ali? Ela, é. Eu falei, não fala que eu não. Ela já dá a volta. Não deixou eu entrar, pai. Nossa, ele já tinha alugado. Já tinha alugado, pai. O mano mandou de novo. Mano, eu vou te mostrar pra você ver que eu não tô mentindo. Caralho, mano. Ó, o Bomber, o Bomber tá assistindo, ó. Ó, ele já falou, te amo. E pá, foi ele que alugou. Ó. Nossa, mano. Se liga, eu acho que eu devo ter o bagulho do dia. Imagina, você chegar no final de rolê e você ser barrado pra não entrar. Ó, ele mandando meu dinheiro de volta. Os 10 mil. Mais umas vezes, desculpa. Nossa, de madrugada não veio, ó, pra você, véi. De madrugada. Ó, nem foi tudo que eu te falei, ó. Foi, ó. Me pôr, que nem vou colocar os áudios, que eu tava bêbada. Eu não sei o que eu vou falar aqui. Entendi. Aí vai. Aí, 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 aí ele pegou e pediu e me mandou. De novo, mandou dinheiro de volta. Porque eu cheguei lá na porta, lá, o mano não deixou eu entrar, pai. Que merda, mano. Por quê, viado? Eu zoava lá, tá ligado? O que você fez? Você foi banido. Eu peguei uma mina na rua, lá, com a zo... Eu zoava lá. Eu zoava lá. Isso era uma zoela. Tipo, você não tinha lugar, pai. Porque, tipo, lá, as casas, quem tá ligado, quem já foi, tá ligado. O bagulho é, tipo assim, os manos pegam as casas, os MCs pegam as casas, os empresários pegam as casas. O mano, o que eu falo é os Raul, os caras aqui, pum, tá ligado? Ele tá ligado? Tá ligado? Tipo assim, então fica assim, fica só uma louqueiragem e, mano... Só uma andragemina, viado. Tipo assim, então o bagulho fica louco mesmo, pai. Fica, né? Da casa que você vai, é uma rave diferente, tá ligado? E nas épocas que eu ia muito, muito, que eu ia direto, eu não tinha muito um dinheiro, tá ligado? Então eu ficava só na casa que era os bololô. Eu já era louco. Então fica assim, os pessoal gravavam as cara, tá ligado? Que era, pum, tá ligado? Tipo assim, aí quando fala que vai entrar lá eu lá, eles breca. Aí o Kevin, Wesley Alemão, viado. Wesley Alemão fez aquilo ali e vira favela, assim. Wesley Alemão é louco, cuzão. Papo reto. Causou lá. Eu tava lá com ele, tipo... Por isso que eu também fiquei mais charrado, que eu tava com ele num bagulho lá. Eu entrei pelo porta-mala do carro do Bruno Vinícius, ele tava lá. Para de se entregar. Não, mas eu já nem vou querer ir mais lá também, não. Vamos falar mesmo. Para de entregar suas táticas, caralho. Aí, não, pega visão, pai. Tipo assim, eu tava no porta-mala do carro do Bruno. O Bruno tinha uma macã na época. Aí eu peguei e falei, Bruno, como que eu vinto ali, porque eu falo, viado, vamos pelo porta-mala da macã. Entrei na macã, pum. Você não filha no rolê dos caras, mano. Vai devagar. Aí ele sai, aí ele saiu, pum, do condomínio, entrou no condomínio, virou à direita, pum. Aí eu já saí do porta-mala. Na hora que eu saí do porta-mala, o Wesley Alemão já chega. Eu falei, nossa. Nossa, esse rolê. O Wesley Alemão, entra aqui. Ele tava com a poxa na 111 vermelha. Nossa. Ele entra aqui, entra aqui. Entrei com ele, viado. Ele parou lá, cuzão. Abriu o som, o bagulho começou a chegar a gente, pra caralho, do nada eu fui olhar e falei, viado, isso aqui é o Elipa, cuzão. Sério? Eu segurou-se atacando bomba, o bagulho ficou louco, velho. Caralho, mano. O bagulho foi sincero, cuzão. Ele é louco. Wesley Alemão é doido, 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 viado. Os caras tacou bomba em vocês? Doidão, pai. Doidão, tipo, ele não pode mais entrar, mas ele falou assim pra mim, vou comprar uma casa aqui nesse condomínio, o cara não vai poder mais entrar. Mas dessa vez foi a vez que você foi isso. Bloqueado pra sempre? Bloqueado pra sempre. Eu já tava bloqueado, já. Você fez amor na rua? Não, aí foi na época que eu não era nem muito estourado, mas os caras já me conheciam, tá ligado? Entendi. Tipo assim, a casa que eu tava, tava muito bololô, tá ligado? Chamando muita atenção. Lembrando, Juninho, eu tinha 1,30 na época, cuzão, tá ligado? Aí eu peguei a mina assim, aí o bagulho tava daquele jeito, eu falei, o bebê, tem um carralho, bebê, se você quiser colar, só que o meu amigo tá fazendo aquele carralho de como? Pra nós dormir, porque não tinha casa pra dormir. Aí o Juninho tava dormindo no I30. E tipo, eu tava dentro da Revoadinha lá, aí eu conheci a bebê, o Juninho tava dormindo no I30 já. Nossa, você teve que tirar ele, mano. Aí eu tive que tirar ele, olha o trampo. Mano, o cara dormindo de boba. É, eu falei, eu viado aí, deixa eu ir. Pá, a Juninho vai lá. Aí eu entrei no carro, eu tava muito louco de bala, muito deschapado. Botei a mina no carro, cuzão, fui lá. Quem tá ligado lá, você já foi lá? Já, já. Tem uns lugares que fica mó matagal lá pra trás, né? Fui lá, viado. Só que eu não sabia que ali tinha câmera. Aí comecei no carro, pum, você tá lá, o carro é desconfortável, né, cuzão? Falei, vai na rua mesmo, bebê, esquece. Você já é doidinho que nem eu também. Aí, pum, aí depois daquilo já era, viado. Aí depois daquilo, tipo, toda hora que eu ia, ele já tava bom. Segurança chegou e viu? Eu acho que a câmera pegou, não sei o que, ninguém viu. Só que do nada não entrou, não quis entrar eu. Ah. Já, já, é, pai, entendeu? Não quis entrar eu. É. Na outra vez que você foi, você já tava, a galera já ia lá, aquele maluco ali, transando na rua. É, pai, eu falei, não, pai, eu falei, pô, por favor, pai. Aí, tipo, na portaria já daquele dia, já todo mundo já me brecava, piqui. Já começava a falar, sabia um pouquinho mais. Quando eu estourei, que eu comecei a ir direto, aí já brecaram de vez, pai. Tipo assim, não pode. Eu acho que o dono mesmo do condomínio não quer mais, não é lá, sabe? Eu acho que depois de hoje ele vai falar, certeza que eu não quero vir aqui. Não, eu acho que já achar rodou da primeira vez que eu vim, né, aqui, né? Já achar rodou tudo. É, você contou um monte de história da primeira vez. Já cantei, mas foi louco, pai. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo, pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós tamo junto. Um beijo.